Embora com frequência nos mostremos incrédulo, o Senhor permanece fiel, ou seja, Deus cumpre as suas promessas. Eu sou Edson Dunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, cujo tema é Isaac, um caráter pacífico. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos, a lição de hoje tem como base bíblica o livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 12 a 25. Esta lição trata do filho da promessa, ou seja, Isaac, o filho do qual Deus prometeu a Abraão, cujo nome tem um significado bem interessante, que quer dizer aquele que ri ou ele ri. Deus havia prometido a Abraão um herdeiro, porém a sua idade e o da sua esposa já eram bem avançados. Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos, ou seja, Isaac, o seu nascimento foi um verdadeiro milagre. Pois, algo que jamais poderia ter acontecido pelas leis da natureza e da reprodução humana, isso seria impossível. Depois de certa idade, nós sabemos que a mulher entra na menopausa e deixa de ser fértil. No caso de Abraão e Sara, a situação era ainda mais complexa. Por quê? Porque Abraão, além da idade, estava totalmente desprovido de condição biológica, orgânica ou genética para procriar. E Sara, sua esposa, era estéril. Ou seja, ela não podia ter filhos. Mas vamos ver que, apesar de tudo, o Deus de Abraão é o Deus da providência. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Para ele, nada é impossível. Aqui vemos verdadeiramente que o Deus do impossível trabalhou. Ele falou e cumpriu a sua promessa em relação a Abraão. Deus abençoou Isaac em todas as áreas da sua vida. Mas não significa, irmãos, que a sua vida foi fácil. Ele teve que enfrentar, durante a sua vida, a esterilidade de sua esposa. Ele teve que enfrentar vizinhos invejosos. Ele teve que enfrentar pessoas más que o perseguiu. Todavia, diante das adversidades, demonstrou ter um caráter pacífico e confiante em Deus. Agora, vem cá, o caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, pelo seu testemunho e pelas suas práticas. Isaac é um exemplo glorioso neste aspecto. Irmãos, a história de Isaac ocupa nada mais, nada menos que nove capítulos do livro de Gênesis. E é importante nós conhecermos a história para entender o caráter de Isaac, a forma do qual ele foi moldado e foi forjado o seu caráter. Sabemos que até mesmo Abraão, que é conhecido como pai da fé, achou difícil de Deus lhe dar um filho quando ele teria 100 anos de idade e a sua esposa Sara 90 anos. Porém, sabemos que o Senhor cumpriu a sua palavra, a sua promessa na vida de Abraão. O livro do Gênesis, capítulo 18, vai nos revelar que o anjo do Senhor esteve com eles. Quando Deus fala com Abraão, cara a cara, e Sara, sua mulher, também ouve a conversa de Deus com Abraão, sendo que ela recebeu a notícia que ela seria mãe das nações. A Bíblia diz que Abraão riu no seu coração, considerando algo muito difícil, um homem de 100 anos ser pai e uma mulher de 90 anos ser mãe. Deus sabia dos pensamentos de Abraão, fazendo-lhe saber que ele é fiel. A palavra do Senhor nos diz que, Deus disse, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaac. E com ele estabelecerei o meu conserto, por conserto perpétuo, para sua semente depois dele. Aleluia! Seu nome, o nome de Isaac, significa riso, ou aquele que ri, pois a sua mãe, ao saber que teria um filho aos 90 anos, também não se conteve. E, a exemplo de Abraão, também ficou rindo no seu interior. Quando Deus indagou por que ela ria, diante da promessa, ela negou, dizendo que não havia rido. Mas Deus tudo vê, tudo conhece, e até mesmo os pensamentos e as intenções do coração do homem, então o Senhor lhe disse, não digas isso porque te riste. Tal fato nos mostra que nada, irmãos, está oculto aos olhos de Deus. Ele vê as obras, ele vê as ações, ele contempla as atitudes e também vê os pensamentos. Então nós vemos, irmãos, que Deus cumpre a sua promessa a Abraão, lhe dando um filho por nome Isaac. Amados irmãos, Isaac é conhecido como um homem abençoado por Deus. Abençoado por Deus porque ele teve, primeiro, a prosperidade espiritual e, segundo, a prosperidade material. Ele foi abençoado pelo Senhor porque foi um homem mediente à voz de Deus. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac não pela hereditariedade em si, mas sim pela sua fidelidade a Deus. Glória a Jesus! O seu caráter, demonstrado em sua conduta, agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Porque logo após a morte de seu pai Abraão, Deus falou com Isaac, pois a Bíblia nos diz que Isaac foi buscar abrigo em Gerar, nos termos dos filisteus. Para quê? Para escapar da fome que ocorria aonde ele residia naquela época. Ali foi quando Deus falou com ele. Certamente Isaac buscou a orientação de Deus e Deus falou com ele. Isaac, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Aleluia! Glória a Deus! Amados, Deus falou com Isaac. E Isaac foi obediente à voz do Senhor. Gênesis capítulo 26 nos mostra que assim habitou Isaac em Gerar. Como? Em obediência à voz de Deus. Ele não desceu ao Egito, mas ele permaneceu aonde Deus queria que ele estivesse. E por esta razão, ele teve, irmãos, uma vida abençoada. Se ele foi obediente a Deus, consequentemente, aonde ele colocasse as suas mãos, aonde ele colocasse as plantas dos seus pés, eles seriam abençoados. E a palavra do Senhor nos diz, Gênesis 26 e 12, olha que interessante. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Este é o segredo da vida de Isaac. Ele era abençoado por Deus. O Senhor dá bênçãos espirituais e também materiais, quando o homem está disposto a obedecer a sua voz. A produção dos seus campos deu a ele 100% de colheita. A palavra do Senhor diz, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, ô glória, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. A sua prosperidade foi tanta, foi tamanha na terra dos filisteus, que os próprios moradores, os filisteus, o invejavam. Então, irmãos, é preciso entender que a prosperidade material não é, de fato, o objetivo da vida cristã, como se pregam, ensinam hoje a teologia da prosperidade. Pode ser, sim, um meio concedido por Deus, para atender os seus propósitos divinos. E é também resultado da bênção de Deus sobre o crente fiel, que contribui com a sua obra, entregando os seus dízimos com fidelidade, as suas ofertas com alegria. E a palavra do Senhor nos diz que Deus promete abrir as janelas do céu e derramar grande abundância, além de repreender o devorador e fazer as nações perceberem que o seu povo é bem-aventurado. Pois bem, amados, diante desta preciosa lição, quais são as lições que podemos aprender do caráter de Isaac? Primeiro, nós vemos que Isaac era um homem esforçado e trabalhador. Ou seja, a prosperidade de Isaac não caiu do céu automaticamente, não. Ele trabalhava diuturnamente para alcançar os seus objetivos. E a prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus, o local onde ele habitava. Os filisteus, cheios de maldade e inveja, entulharam todos os poços que Abraão tinha cavado. Além da maligna inveja que os filisteus tinham em Isaac, eles resolveram agir de modo ilegal, de modo violento, porque taparam todos os poços que Abraão construíra. Mas veja, a situação de Isaac incomodou tanto que o próprio rei dos filisteus, o rei Abimelec, aconselhou Isaac a retirar-se dali. A bênção de Deus era tão grande sobre a sua vida que incomodava os filisteus. O que que Isaac faz? Ele se muda para o vale de Gerar. Sim, irmãos, até mesmo nos dias de hoje acontece assim. Há pessoas a quem Deus abençoa e os adversários ficam com inveja, desejando o mal aos servos de Deus. Porém, a maldição não alcança os que são fiéis ao Senhor Deus. O livro de Números registra sobre Balaão, do qual ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar os filhos de Israel. Porém, Balaão chegou à conclusão dizendo o seguinte, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Então, o seu povo, o povo do Senhor, está sobre a proteção divina. O Salmo 91 se cumpre a Cri. Deus converteu a maldição em bênção. E Ele é poderoso para converter a maldição dos seus inimigos contra ti em bênção. Glória a Deus! O livro de Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Veja que o caráter de Isaac era um caráter pacífico, porque Isaac não fez questão alguma quando ele sofreu uma terrível oposição dos invejosos e foi aconselhado a sair do lugar onde ele havia prosperado. Então, ele habitando no vale de Gerar, ele quis honrar o nome e a memória do seu pai, como Isaac reabriu os poços que o seu pai fizera e que foram tapados pelos filisteus. Nas escavações, a Bíblia diz, Escavaram, pois os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, e os pastores contra os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço, Ezequie, conforme Gênesis 26, versos 19 e 20, porque contenderam com ele. Pensa que Isaac desistiu? Não, não, amados. Aquele primeiro poço se chamou Poço da Contenda, Mas Isaac, ele perseverou, ele abriu um outro poço e foram encontradas águas vivas. E aquele poço foi dado o nome de Sitna, porque mais uma vez os filisteus porfiaram e reivindicaram os seus direitos. E foi dado o nome de Sitna, que quer dizer o Poço da Inimizade. Pensa que Isaac desistiu? Não, olha que exemplo extraordinário para os muitos pastores, nos dias atuais, muitos obreiros que tanto brigam por campos, por posições que escandalizam a igreja do Senhor Jesus, que escandalizam o nome do Senhor, homens guerreando contra homens. Mas aprendemos com Isaac. Vemos no seu caráter, um caráter resiliente, ou seja, o seu caráter pacífico sempre evitava, guarda bem, o caráter de Isaac evitava a contenda, evitava a inimizade. Enquanto hoje tem muitos que querem procriar a contenda, aumentar a inimizade. Isaac nos ensina que ele evitava a contenda e a inimizade. Após perder a posse de dois poços, Isaac não desiste. Ele vai e abre o terceiro. Glória a Deus! Ele soube praticar a longaminidade e continuou mandando abrir poços. Diz a Bíblia, E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Glória a Deus! E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome, Reobote disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia! Reobote era o poço do alargamento, concedido por quem? Por Deus a Isaac. Glória a Jesus! Ali, Isaac e Abimelec, rei de Gerar, fizeram um juramento de que seriam amistosos, um para com o outro. Daí, o motivo de Iberseba significar juramento, o poço do juramento. Em meio a essas experiências gloriosas na vida de Isaac, o Senhor lhe aparece naquela mesma noite e diz assim, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Amados, aqui está confirmado, Deus é fiel em suas promessas, porque mesmo depois da morte de Abraão, Deus se manifesta na vida de Isaac, confirmando a sua palavra e afirmando que ele continuava cumprindo as suas promessas na vida de Isaac. Nós vemos em Isaac, irmãos, a sua obediência e submissão a Deus. Glória a Jesus! Certamente, esses são os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac. Ele soube honrar seu pai, ele soube honrar sua mãe, como manda o Senhor. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando, tempos depois, Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho como sacrifício. Olha o que Deus diz, Amados, Abraão prontamente foi, se dirigiu ao lugar determinado para cumprir e obedecer a palavra e a ordem do Senhor. Isaac era um jovem forte, saudável, poderia ter subjugado seu velho pai pela força, não aceitando aquela empreitada sem lógica. Poderia também ter ele dito ao seu pai que fora enganado. E irado, ele poderia ter descido a montanha de volta para casa com extrema revolta, mas Isaac obedeceu. Sim, ele se submeteu à vontade de Deus. Não permitiu, não permitiu, Deus não permitiu que Abraão imolasse a seu filho Isaac. Porque ali estava a prova da sua fé e também da obediência de Isaac. Amados, vale a pena lembrarmos também que Isaac, assim como seu pai Abraão, ele teve falhas, não é? Isaac teve falhas. E só para lembrar, Deus é tão misericordioso. Deus mostra para nós as virtudes de um homem, como também mostra as falhas de um homem. E Deus, na sua benignidade, no seu amor, na sua misericórdia, ele manifesta sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados, das suas faltas. Ele demonstra o seu perdão. A sua graça é derramada sobre as nossas vidas. Aleluia! Ora, amados irmãos, de fato, não há homem que nunca tenha falhado, mesmo que seja santo ou salvo, não é? Então, isto nos revela que o caráter de Isaac foi um caráter especial. E lembre-se, amados irmãos, Isaac foi um homem que vivia em contato com Deus. Embora ele não tenha as visitações dramáticas que foram concedidas a seu pai Abraão, nós vemos que Isaac obedeceu os mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto